Olá, meus amores! Como vocês estão? Espero encontrar todos maravilhosamente bem. Aqui é a Fabi Santos novamente. Eu voltei! Tô tentando voltar pra ficar aí, gente. Pessoal, tão me perguntando muito aos meus códigos Grabovoi. Quem ainda não conhece os códigos Grabovoi, eu falo pra vocês que eu faço e tudo que eu ensino pra vocês, eu também faço e pra mim dá resultado. E sabe por que que dá resultado? Porque eu acredito, porque eu ponho fé naquilo, porque eu agradeço, mesmo que aquilo ainda não tenha acontecido, eu tô sempre agradecendo. Agradeço por tudo. Pela minha vida, pelas minhas parcerias, pelos meus trabalhos, eu agradeço por vocês, tá? Então é assim, galera, façam. Nos vídeos, gente, eu tô um pouco sumida, assim, devido a muito trabalho, a muito curso. Olha, Tia Fabi, não mente, pra vocês terem uma ideia, olha aqui, eu tive que estudar dois livros, praticamente, do final de semana pra cá. Um eu já devorei e o outro aqui, ó. Tô começando agora porque tá me faltando tempo, eu tô fazendo cursos de madrugada, então eu tô um pouco sumida. Realmente é por causa do tempo. Tô querendo aprender mais e trazer mais, não só pra mim, mas pra vocês. Então é assim, galera, eu ensino muitas coisas gratuitas, eu falo pra vocês. Quem não viu ainda o aulão, tá gravado aqui no canal do YouTube. O aulão, eu fiz um aulão pra vocês antes de lançar o curso. E quando eu fiz o vídeo do aulão, ali, eu falei coisas que eu ia falar no curso e no aulão tem. Então assim, gente, quando eu falo e bato na mesma tecla, façam o curso. Quem não viu o aulão ainda, veja o aulão e faça o curso. Gente, é maravilhoso, vai agregar a vocês, vai ensinar pra vocês uma nova percepção de vida, uma nova vontade de viver de uma forma diferente. Mude a sua realidade. Eu tô mudando a minha, estou mudando de milhares de pessoas, porque tem milhares de pessoas fazendo o curso, mas eu quero mais. Eu quero que você aí que tá me vendo, entre no curso. Veja o aulão primeiro, se você ainda não se sente confortável. Me conheça, veja o aulão, veja os meus vídeos e faça o curso, gente. O curso é maravilhoso, é bárbaro. E por um precinho, ó, tá? Hoje eu tenho visto os comentários de vocês, Fabi, sumiu, não, 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 não. Bom, já dei uma explicada aí. E tenho visto também os comentários de vocês pra vídeos, né, sugestões de vídeos. Hoje eu vou ensinar um, gente, que é maravilhoso, eu sempre faço aqui na minha casa. É, na verdade, uma limpeza pra casa, limpeza de casa com prosperidade. Você vai limpar e tirar as cargas negativas, tirar tudo ruim, e vai trazer a prosperidade, a riqueza, a fartura, tudo de melhor pra dentro da sua casa. É uma limpeza feita em duas etapas. Por quê? A primeira etapa, que na verdade é a última, você tem que fazer um dia antes. Eu já vou explicar já já por quê. Então, é assim, galera. Tô morrendo de saudade de estar com vocês, de falar com vocês, de fazer mais vídeos. Mas esse tempo tá corrido pra mim, pra trazer mais novidades. E tá vindo aí outras novidades. Eu vou postar mais pra frente, acho que daqui uns dois, três mesinhos, já vou bater aí em outro curso. Porque tudo que eu tenho aprendido, eu não vejo a hora de contar e passar pra vocês. Então, é assim, gente. Tudo eu faço pra mim, mas mais por vocês, tá? Entendam isso. Vamos lá. Você vai preparar um dia antes, é o passo um, tá? Você vai preparar em uma vasilha ou uma garrafa pet, lava bem a garrafa, tá, gente? Um litro de água, sete cravos da índia, um ramo de alecrim, pode ser fresco ou pode ser seco, eu já estou avisando, e uma canela em pau, tá? Deixe no sol. Então, assim, você vai preparar um dia antes, ou prepara de manhã, já deixa no sol, e tira na manhã seguinte, ou... Ah, Fabi, eu só chego do trabalho tarde, já prepara a tua garrafa e deixa num lugar que vá bater sol no outro dia. Aí, depois de 24 horas, você tira essa garrafa do sol. Mas deixa ela no sol, tá, gente? Ah, Tia Fabi, no dia que eu fiz a minha garrafa, choveu. Bom, chuva também é bênção de Deus, tudo é bênção de Deus. O sol vai trazer energia, vai trazer energia na prosperidade, de caminhos abertos, tanto que a melhor carta do meu baralho é o sol. Então, é caminhos, é abertura, é felicidade, é saúde, tudo que é de melhor é o sol. Mas a chuva também é. Então, assim, justo naquele dia que você fez a garrafa 24 horas, choveu, não pegou sol. Ainda assim, você vai fazer o que eu vou ensinar e na próxima semana, você faça no dia que você vê aí que tem sol. Aí você já faça no dia que tiver sol, já põe ela no sol. Tem que pegar energia solar, ok, pessoal? Então, vamos lá. Você vai fazer isso, vai deixar numa janela, na tua área de serviço, no teu quintal, aonde pegar sol. Já tô avisando, explicando, mastigadinho, pra depois não falarem. Ai, Fabi, aonde que era pra colocar a garrafa? Então, assim, quintal janela, telhado, aonde pegar sol, criatura, na tua casa, você faça isso, tá? Um dia antes, 24 horas, tá? Então, é assim. Feito isso, você vai deixar lá, vai limpar a sua casa com. Você vai pegar um balde, tá? Só com água. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Você pode, sim, limpar a tua casa física. O que que é a casa física? Cândida, detergente, ceradeira, tudo que você quiser, o que você já limpa a sua casa. Isso é limpar a casa física. É que nem quando eu falo do banho higiênico. A gente toma primeiro o nosso banho, pra depois tomar banho de ervas ou de limpeza, não é? É a mesma coisa. Você vai preparar um balde, vai limpar a tua casa inteira, do jeito que você gosta. Que nem a tia Fabi faz, coloca o cabelo aqui, uma roupinha velha e, ó, faxina. Limpa tudo. Cândida, cloro, detergente, enfim. Limpar a tua casa fisicamente? Aí vamos passar pra espiritualmente. Pega um balde, água limpa, tá? O pano de preferência também bem limpinho. Ou até mesmo novo. Compre um pano de chão. Pano de chão não é caro, gente. Compre um pano de chão. Antes que me pergunte também. Tia Fabi, tem que ser pano novo? Não. Tem que estar limpo. Mas se você puder comprar um pano novo e deixar só pra isso, ótimo, maravilhoso, tá? Você vai acrescentar nessa água limpa uma colher de sal grosso. Fez o sal grosso? Colocou lá na bacia? Ok. Vai mergulhar esse pano nesse balde, tá? Aí você vai começar a limpeza energética da sua casa, limpeza espiritual. Já limpou a casa? Tá tudo limpo no lugar? Ok. Você vem do fundo da casa pra frente, passando esse pano. Pô, Tia Fabi, minha casa é de madeira, eu acabei de encerar, como a senhora falou que era pra limpar tal. Gente, torce o pano e passe assim, ó. Bem de leve por cima, que não vai tirar a tua cera. Mas você vai ter que passar com o pano torcido, tá? Não vai me encharcar o pano, que lógico, vai ferrar a cera que você fez aí. Passa nas paredes, batentes, vem limpando, tá? Não precisa esfregar o pano no chão se a tua casa for piso de madeira, tá bom, gente? Bom, fez isso. Você chegou na porta da frente, joga essa água bem pra rua. Tia Fabi mora em apartamento, o que você vai fazer? Se não der pra você ir pra rua com esse balde de esfaçar lá e não der pra você ir pra rua, você volta pra dentro de casa e joga na privada e dê bastante descarga. Aí pode, porque você não tem outra opção, tá? Então aí você joga no vaso sanitário e dá descarga, sem problemas, tá bom? Mas o ideal é que joguem na rua ou aí na privada em água corrente, tá? Bom, você fez isso e a água já ficou lá um dia antes e solarizando ela, deixando ela alimentada. O que você vai fazer? Lava bem esse balde e vai colocar essa água dentro do balde com outro pano, limpinho, bonitinho. Faça isso, gente. Tia Fabi, eu posso usar o mesmo pano que eu usei na primeira limpeza, na limpeza física? Não. Ou você compra um pano novo e deixa um pro sal grosso e um pra essa mistura. Ou você já tenha três panos. Um pra limpeza física, um pra limpeza de sal grosso e uma pra limpeza com a canela. Porque vai ficar cheiro. E você sabe que você pode sempre usar esse pano só pra isso, tá bom? Então o que você vai fazer? Você vai derramar essa misturinha no balde e vem da mesma forma. Só que aí é da frente, da entrada da sua casa pra dentro. Você pode passar batente no chão, no sofá um pouquinho assim por cima, nas mesas, aonde você quiser. Mas sempre da frente profundo da tua casa, trazendo, entrando com a prosperidade, com a felicidade, com a fartura, com a fortuna. E conforme você vai passando aquela água, você vai fazendo esses desejos, vai agradecendo. Universo, obrigada pela minha casa. Gente, depois que você limpa. Primeiro que depois que você limpa a casa, já dá aquele ânimo. E quando você limpa assim, depois vocês me contam. Me contam tudo. Eu quero saber de todos os detalhes. Porque eu sei que a casa de vocês vai ficar maravilhosa, tá? Bom, quem não viu, Códigos Grabovoi tem lá no meu canal. Quem não viu o aulão, corre lá pra ver. Outra coisa, gente, muito importante. Me sigam nas redes sociais. Galera, eu preciso movimentar o Instagram. Ah, inclusive, pra quem não sabe, estou contando aqui de primeira mão no YouTube. Eu tava dançando no domingo e quis mostrar aí um pouquinho do meu domingo, da minha família. De certa forma, acabei mostrando aí o meu cunhado. Então, eu estou dançando no Instagram. Você do YouTube que ainda não tem o meu Instagram, corre, se adiciona lá no meu Instagram. Ativa o sininho, porque o Instagram agora também tem sininho pra receber todas as minhas notificações. Que eu posto muita coisa no Instagram, viu, gente? Mensagens, coisas positivas. Você que não fez o meu curso ainda, tá esperando o quê, criatura? Já, já. Eu vou tirar ele do ar, hein? Então, corre, ó, vai fazer o meu curso, é baratinho, gente. E além que não fosse, vale muito a pena. Qualquer esforço, qualquer estudo, vale muito a pena, tá? Lembrando do Efatá na vida de vocês, gente. Esse vídeo tá bombando, como todos que eu faço, mas esse em especial é o abrate de Jesus na tua vida. É o abrate de Jesus na tua vida financeira, no teu amor, no teu casamento, na tua vida. Nesse, nessa aguinha, você se quiser ir falando o Efatá, pode, tá? Você tá abrindo os seus caminhos, tá abrindo aí a sua casa pro Efatá de Deus. Olha que lindo. Então, é assim, meu povo e minha pova, meu senhor e minha senhora, não estou sumida. Estou aqui, continuo em oração por todos vocês. Todos vocês que me chamam no WhatsApp, todos vocês que conversam comigo. Perdão por continuar atrasada com vocês, mas eu vou colocar isso em dia. Nem que eu tenha que tirar um mês de férias, eu vou conseguir colocar tudo isso em dia. Eu vou conseguir responder a todo mundo, tá? Não tá dando, o tempo tá corrido. Eu tenho feito um curso aí, duas horas da manhã, pra trazer mais novidades pra vocês. Seja de vídeo, seja de entendimento, seja do que eu estou aprendendo. Mas eu quero o melhor pra vocês, assim como eu quero pra mim, tá? Então, graças a Deus, eu tenho vocês comigo e a paciência de vocês comigo, tá? Eu atento como terapeuta, pra quem não sabe. Tem aí meus pacientes lindíssimos, pra alguns eu dou alta, pra outros não. Então, já fique ciente que eu sou a terapeuta louca, mais louca do que os meus pacientes. Mas, eu amo todos vocês e eu tento fazer sempre o melhor pra todo mundo. Sempre achar uma possibilidade pra que você tenha o entendimento que você é um Deus. Portanto, filha do homem, Deusinho é. E tem essa força e tem essa energia e tem esse poder, tá bom? Grande beijo, eu amo todos vocês. Eu vou tentar fazer vídeos mais rápidos aí e vídeos mais semanais, tá gente? Mas, por enquanto, é só pra dar uma satisfação pra vocês. E faça essa limpeza de casa que é bárbara. Bárbara, junto com o Efatá, então. Grande beijo. Não esquece de ir lá conferir. Eu dançando no Instagram, hein, galera? Pra quem não viu ainda, a Tia Fabi tá dançando lá no Instagram. Beijo, beijo, beijo. Sejamos luz, sejamos paz, sejamos amor. Gratidão, gratidão, meu povo, minha pova. Gratidão a todo mundo dos Estados Unidos, Itália, Rússia, Alemanha, Suécia, Suíça, Bélgica. Enfim, a todos os países, a todo esse mundão de meu Deus. E é claro, aos meus conterrâneos, nós brasileiros, ó. Eu amo muito vocês. Tchau, tchau.